340 gramas de cannabis sativas, a erva do capeta, maconha, 111 pedras da morte, craque. A guarnição do setor leste, juntamente com o apoio do canil, hoje por volta das 16, o popular 4 horas da tarde, na rua João Arthur Lara, lá no Bom Pastor, lá no Grande São Pedro. O soldado Isoton, que participou dessa ocorrência, fala como que conseguiu a apreensão dessa quantidade exorbitante de droga e também a apreensão do menor. É mais um trabalho que é um sucesso, dessa parceria entre a Rádio Patrulha e o Canil. Foi primeiro, os policiais passaram e não contentes com o relato desse jovem que dizia que tinha apenas uma pequena quantidade de maconha e não contentes com esse depoimento, então nós acionamos o Canil, que aí sim encontrou essa quantidade significativa de maconha, também de craque, em meio àqueles escombros. É uma construção e em meio a esses escombros, vários lugares estavam escondidos, então, essas quantidades de maconha e também de craque. Então é um trabalho, uma parceria muito boa que tem dado certo entre a Rádio Patrulha e o Canil. Ele estava transitando em vocês numa abordagem. Exatamente, a gente passou, avistamos ele, o movimento, ele tentou correr, ficou preso porque tinha um muro, não conseguiu fugir, mesmo assim a guarnição ainda teve que correr um pouco para alcançá-lo. E aí ele contou, então, que tinha uma pequena quantidade de maconha. E isso estava na roupa dele? Exato. Essa pequena quantidade? Não, ele tinha largado o próximo, nesses escombros também, nesse material de construção aí. E aí vocês, num primeiro momento, encontraram essa pequena quantidade, o quê? Quantas pedras aproximadamente? Primeiramente apenas um torrãozinho de maconha, pequeno. Aí vocês suspeitaram que teria mais droga escondida ali? Exato. E acionaram, então, o Canil? Exatamente, não satisfeitos, então, com o depoimento desse jovem, desse adolescente de 16 anos. Desajustado social. Exatamente, então a guarnição desconfiou, e isso é importante, né, ter essa suspeita, esse fato, para encontrar a quantidade, então, que estava muito bem escondida. Graças ao Canil, trabalho 100% prático e eficaz do Canil, foram encontradas, então, essas quantidades de droga. Lembra o nome dos policiais que estiveram nessa ocorrência, além da soldada, soldado Ana Cláudia, também tem o cabo lá do Canil, né? Exatamente, então a soldada do Ana Cláudia, o soldado Júnior, a guarnição do policiamento do Sitor Leste, e, na sequência, contamos com o apoio do cabo do Canil, o Pablo Leucir, que também esteve presente com o cão, para fazer essa busca, e, mais uma vez, terminamos como desejamos, né? Encontramos a droga e entregamos o menor aqui na delegacia. Prejuízo para o traficante? Bastante, acredito que é um bom prejuízo. Esse desajustado social, esse jovem, como você mencionou aqui, ele já tem outras passagens ou não? Ele mencionou mais de 30 passagens, aproximadamente 30 passagens. Mais de 30 passagens? Ele mesmo passou essa informação para nós, mais de 30 passagens, mas ainda dá para conferir aí, mas acredito que é por aí, cerca de 30 passagens pela polícia. Parabéns, soldado Isoton, Rádio Patrulha, Setor Leste, juntamente com o Canil, belíssimo trabalho, droga recolhida, prejuízo para o traficante, e agora é com a Polícia Civil. Exatamente, então, trabalho, mais uma vez, bem feito da polícia, em parceria com o Canil, e a missão foi cumprida. São imagens de Gilberto Luiz Concato, o repórter sem maquiagem, sem papas na língua e sem cortes, aqui da CPP, Central Plantão de Polícia, J. Biavati.